Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal, folha, folha bela pessoal, moda evangélica plus, a partir de 25 reais pessoal, vocês levam essas brusinhas aqui, o telefone que eu escolhi pra vocês tá aqui ó, 83 pessoal, 9 na frente, 96, 12, 25, 11, olha só que maravilha, pessoal lembrando, temos brusas, temos vestido aqui, então me acompanha aqui com essas brusinhas aqui, olha só que lindo, pessoal a partir de 25 reais, pra esse pé atacado aqui ó, olha só que maravilha aqui, mais lindo que o outro, como vocês tão vendo, e temos também esses vestidos aqui que é maravilhoso, muito bonito aqui ó, show de bola, olha só o detalhe aqui, o design diferenciado do público, voltado ao público plus, pessoal, então a oportunidade tá aqui ó, esse primeiro espetáculo, legal demais aqui, olha esse que bonito, tem esse detalhe aqui nessa estampa diferenciada, olha só que show, pessoal, eu sempre chego atrasado, me perdoe aí, é, porque eu não vivo disso pessoal, eu tenho um trabalho particular, então eu só posso sair quando o patrão libera né, eu não vou, eu não vou perder meu emprego, que é o que garanta as pensões das minhas três filhas, duas na verdade, olha só que lindo, muito legal, tem esse aqui ó, que é tão bonito quanto os outros, olha só, sempre me puxou a parte aqui, ó mãe, o valor desse vestido, 35 reais, nossa, que barato hein, show de bola, o tecido que a senhora trabalha, o tecido, ela esqueceu o tecido, olha só que maravilha, mas pessoal, vocês ligam aí que ela vai responder direitinho, sempre metam o show, então é isso aí, ó mãe, a partir de quantas peças, pedi pra entrega, pra excursões, a partir de quantas peças, pedi dez peças, pessoal, a partir de dez peças, a gente envia nos quatro cantos do meu Brasil, então, é só ligar e pedir, manda um oi pessoal, que a gente vem daqui, aqui, a minha funcionária nossa aqui, e ela não decorou não, que ela é nova no trabalho, olha só, folhas, folha, folha, bela, moda evangélica, plus, gostei do nome, bem legal mesmo, simples e direto, pessoal, olha só aqui, Moda Centro Santa Cruz, Setor Branco, Rua Eco, o box aqui é o 13, é, Rua G, pessoal, o box lá é 14, duas oportunidades pra vocês encontrarem a gente, é, o 83, 9 na frente, 96, 12, 25, 11, então tá aí a informação, então não perde tempo não, pessoal. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estive através desse, desse canal, pra gente dar um carinho aos conhecidos, leve esse link pra quem tá começando, montar a sua loja, ganhar seu dinheiro, é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, pessoal, a gente é fábrica, quando a gente é fábrica, a gente oferece nesse valorzinho aí, 35 reais, pessoal, barato demais, pessoal, então, não perde tempo não, ligue pra gente, eu sempre tenho que procurar o melhor do melhor pra todos os públicos, então, tá aí, pessoal, tá entregue.